Oscar Miller para o Última Hora. Olha o que eu encontrei aqui no Museu de Arte do Rio. Carol Macharetti e Alberto Aquino, do ExtraVip, colorista do jornal Extra, na coluna ExtraVip. Vamos conversar primeiro com a Carol Macharetti, falar um pouquinho dela, da diretora dela, que ela teve agora uma projeção maior. Como é que foi a sua projeção agora, como musa da Escola Samba Virador? Então, eu sou oriunda de aula de passista, né? Eu desfilei por muitos anos como passista, e nos meus últimos anos eu desfilei como passista na União de Tijuca. E ali eu comecei a ter uma certa visibilidade, um certo reconhecimento, inclusive fui premiada pelo Prêmio Samba no Pé, Plumas e Paitês, fui premiada por esses prêmios, e dali eu comecei a ter muitas pessoas, muitos olhares, muitas pessoas começaram a me ver, e fui convidada para duas escolas do especial. E tive que escolher uma delas, e eu escolhi a União de Viradouro, que com certeza foi a minha melhor escolha, a escola onde estou hoje, onde faço parte, visto a camisa com muito orgulho. Neste ano, eu tive a honra de ter uma visibilidade muito grande, que foi o ensaio técnico, acredito que muitas pessoas tenham me visto, porque apareci em tantos lugares, até mesmo no mundo afora, e foi muito gratificante para mim, estou muito feliz, no momento, sigo na preparação para o Carnaval de 2024. Está pertinho, não é? Sim, além de estar focada no meu projeto social, que eu sou agente social, e logo após o Carnaval, inclusive no Carnaval mesmo, já vou estar participando de alguns eventos, como o Brasil Samba Congress, depois vou estar em Portugal, na Europa, e é isso, é o que o samba vem me proporcionando, graças a Deus, eu sou muito grata. Conta só um pouquinho da trajetória, desse projeto, agora no futuro, você é bem visto lá fora do Brasil também, você é professora, então, fala um pouquinho, como é que foi toda essa trajetória, que você até chegar, e hoje, nesse projeto maravilhoso, que você tem um trabalho social, muito bacana, como é que foi esse projeto? Essa trajetória se alavancou de uma escola para outra, e me conta, como é que vai ser agora o Carnaval, até o projeto futuros? Então, foi bem árduo, né? Eu sempre fui passista, na verdade, eu vim de aula das crianças, eu desfilei como componente de aula das crianças, desde criança, a minha família é sambista, então, eu vim desde criança no mundo do samba, então, foi uma longa estrada para chegar até aqui, já fui musa em outras escolas, mas, ser musa da Unisburadora é diferente, né? E essa trajetória foi muito árdua, eu acho que se eu fosse ficar falando aqui sobre a minha trajetória do mundo do Carnaval, lá de trás até hoje, eu ia ficar aqui até amanhã, mas eu estou com muitos projetos legais, sim, para o próximo ano, já fui para fora do Brasil, e pretendo ir muito mais, né? Ganhar o mundo afora com o nosso samba, né? Levar alegria, levar amor, ao Carnaval que a gente tem, e eu estou muito feliz, eu pretendo sempre transmitir isso para as pessoas, não só para a gente, né? Sambista daqui do Brasil, porque as pessoas têm essa pauta de achar que o samba não samba é para todo mundo, então, eu pretendo sim levar para o mundo afora, o máximo que eu puder expandir o samba, eu vou expandir. Alberto, fala um pouquinho do seu trabalho também, como o colunista da sua coluna VIP no Extra, e quiser fazer pergunta para a Carol, fica a vontade também. Olha, eu posso dizer o seguinte, Carol sabe tudo de samba, essa menina é um escândalo, uma maravilha, é uma revelação do samba brasileiro, a Extra VIP é maravilhosa, todo dia na jornal Extra, mas eu quero com ela para a Europa, entendeu? Porque o papado é esse, entendeu? É samba no pé, é beleza, é a cor negra brasileira, entendeu? O sorriso, é o encanto, é a beleza, então, para mim, é uma satisfação pra você, você estar sendo entrevistado pela última hora, por você, Oscar, que está do lado da Carol, que manda lá na Viradouros, né? Uma beleza carioca, que atravessou a Bahia, e faz o carnaval acontecer pro mundo. Vocês querem mais do que isso? Vou atrás da Carol, não sou burro nem nada. Você é todo velho, viu? Prazer, viu? Carol, Carol, ouço mais palavras, considero as suas filhas, que é preciso dizer alguma palavra importante pra quem está começando no samba agora, como você, é de tão jovem, já tem uma experiência vasta já no carnaval. Uma palavra de incentivo para quem está começando agora, e depois no final dessas redes sociais. Então, a minha palavra de incentivo é não desistem dos seus sonhos. se você tem uma vontade de ser passista, de ser musa, rainha do carnaval, rainha de bateria, não desista. Eu tinha esse sonho, né? Que está se concretizando. Eu costumo dizer que a minha vida é de degrau em degrau, né? É sempre um... Não é um processo, né? É todo um processo. E hoje eu estou musa, mas já estive passista, ainda me consideram passista, porque eu sou oriunda de aula de passista. Por mais que eu seja musa hoje, eu jamais vou negar as minhas raízes. Então, eu sou uma passista e musa. E pretendo, Dinha, também ser rainha de bateria, se Deus permitir, né? Então... Será? Vai ser. Vai ser. Vai ser. Tenho certeza que vai ser. Até porque as rainhas de bateria se renovam, né? E a beleza brasileira tem que estar na frente da bateria. Tem que mostrar o samba brasileiro para o mundo acontecer. A bateria já é um grande evento. Uma musa, né? Uma lória avenida, né? Sim, claro. Então, com redes sociais. Aí, o que eu tenho a falar é que elas não desistem, porque eu sei o quanto é difícil, né? A gente passista, todo o processo, todo o gasto, seja financeiro, psicológico, porque, assim, eu não vou dizer aqui que não é difícil, porque é. Tem que ter todo um trabalho. Tem que estar bem de mente, bem de alma, bem por dentro e bem por fora também, sabe? Porque é bem complicado, eu não vou mentir aqui para vocês. Mas eu desejo que vocês não desistem, sonhem sim, trabalhem para conquistar o espaço de vocês. E eu desejo muito que a gente passista, porque, como eu disse, eu me considero passista. eu sempre quis que as pacistas ocupassem o seu espaço, que é um espaço de musa, de rainha, de bateria, aonde quiser que ela queira estar. Então, é isso. Fala sobre as minhas sociais. Redes sociais. As minhas? As suas. A pessoa vai seguir você lá. Você aumenta a sua... Já tem bastante número de seguidores, bastante que eu ouvi lá. Mais pessoas que seguem você, conhecem o seu trabalho. Então, galera, meu Instagram é cmacharete, C-M-A-C-H-A-R-E-T-H-E. Meu Twitter é o mesmo, arroba, cmacharete, C-M-A-T-H-A-R-E-T-H-E. Beleza. Alberto, também dá a sua rede social também, meu querido. Alberto, aqui no 10, arroba hotmail.com, isso aí é o e-mail, né? Não, peraí. Arroba Alberto aqui no 10. É o seguinte, gente, quero encontrar a Carol na Avenida, quero curtir, aplaudir essa menina ali, desse talento brasileiro passando na Avenida. Quero estar com o camarote do Alexis DeVoo, que é o camarote mais badalado da Avenida. Eu também. Eu também quero ir lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos se batir, esse camarote. Vamos lá, vamos lá. Vamos se batir, esse camarote. Vamos se batir. Vamos se batir. E eu acho que é importante ser feliz. Todos os dias, nas bancas do Jornal Extra, ExtraVip, que está lá, trazendo as novidades, as notícias, gente importante, gente que acontece e gente bonita como a Carol. E a última hora também, trazendo para o público brasileiro essas pessoas importantes, interessantes. Grande abraço para vocês. Sucesso. E lá para o Robson Talberto. Vamos dar um abraço. Obrigado, meu querido. Obrigada, meu amor. Agradeço a vocês pelo carinho e pelo espaço. Viu? Muito obrigada mesmo. Essa foi Carol Macharetti e nosso querido Alberto Aquino para a última hora. Obrigada. 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 Obrigada.